Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Inicia mais um vídeo aqui do canal Simão Pecuarista Hoje eu vou filmar a feira de ração pessoal aqui pra vocês E filmar as cancela aqui né Faz tempo aí que eu não tinha feito a feira de ração E o menino também né, nome de Alex Ele fazia cancela, deixou de fazer Aí passou um tempo sem o pessoal fazer cancela né Mas agora o menino veio aqui com as cancela aqui A gente vai filmar aí pra vocês aí E passar o preço aí, tá certo gente? Então deixa aquele joinha aí pra fortalecer o canal Hoje é dia 10 de dezembro de 2021 pessoal Olha aqui pessoal, voltando as cancela aí viu Olha aí pra vocês verem aí E o rapaz aqui, tudo bom meu cidadão? Primeiro graças a Deus E hoje aqui as cancela a partir de quanto tá aqui? A de 2 metros tá 180, a de 1 metro e meio 150 A de 2 metros e 180 É 1 metro ou a cancela completa? A cancela com 2 metros, 180 reais E a de 1 metro e meio 150 A de 1 metro 100 reais A de 3 metros 300 reais E a de 2 metros e meio 230 Então é um black friday né Agora é final de ano tá dando aquele desconto aí pra o pessoal O que a gente tá fazendo é isso aí E a gente tem a tábua unidade a 7 reais 2 metros e 30 O 10 que tem de largura Olha aqui pessoal, vou mostrar as cancela do rapaz aqui As cancela bem feitas também viu Olha aí ó No caso essa daqui é 2 metros essa daqui 180 reais 180 reais 2 metros A de 1 metro 100 reais 100 reais Essa daqui de 1 metro aqui pessoal Olha aí 1 metro e meio aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó 1 metro e meio 150 Olha essa daqui já Olha toda parafusadazinha pessoal Toda show aí Pô as cancela dessa aqui já vai cabendo Já dentro da Da minha escondição pessoal Daqui um dia Eu vou botar uma cancela No meu curral Pra gente ver aí né Olha aí ó A 180 reais já Acabando pode nem botar Nem botar defeito Nem dizer que tá cara né Porque de tá cara não tá não É só vir pra feira de capoeira aqui Pessoal e comprar a cancela Ô amigo Cidadão você quer deixar o contato Ou só na feira mesmo? Tenho contato Nós tá aí 8, 9 13 17, 20 Falar com a Denise das Corteiras Olha o DDD 81 81 pessoal DDD Mas só ali quem realmente tiver interesse Não é isso aí meu amigo? É Porque facilita né É Então é isso aí gente Vamos continuar aqui Olha aqui pessoal aqui ó Pra passar aqui com a ração aqui Essa é a silagem de manívoa Meu cidadão É campeão Tem essa daqui E tem a silagem de milho também gente E tem O pó de cana O bagaço de cana aí ó Vocês podem ver aí Aí tá quanto aqui Passa aí o preço aí pra gente A silagem de manívoa tá de 12 O silho tá de 10 E o bagaço de 10 E o bagaço de 10 Um bagaço de cana Tem mais ou menos uma média de peso dele Assim do saco não Dá de 30 quilos pra lá É Ela é pesada né É É uma ração boa também A pessoa sabendo fazer o manejo né É uma ração boa também né Tá da boa Então é isso aí pessoal aí Pra vocês aí ó Você quer deixar o contato Ou só na feira mesmo 96027968 Ó o DDD 87 87 Fala com Fábio Nosso amigo Fábio pessoal aí viu Muito obrigado Fábio aí Pelo apoio aí Por permitir aí o filmar Eu só tenho a agradecer Pra quem tiver Agora só liga pessoal Quem realmente tiver interesse Tá certo Olha aqui pessoal Vamos chegando aqui ó Menina aqui tá bem Muita Muita feira de ração aqui Boa Viu Olha aí pra vocês já aí ó Ei senhores tudo bom Primeira Beleza Manioca manívoa balanceada Tem todo tipo de ração que quiser O que não tiver aqui Nós inventa Pronto muito bem Passa o preço aí pra nós Tá ocupado Não entendi Tá ocupado agora Não Tô vendendo aqui Mas tem um tempinho Dá pra passar o preço pra gente aí Senhor Edmilson Vem passar o preço mais de aqui Chega ó De 12 A manívoa é de 12 A manívoa é de 12 A clássica manioca Muda de 20 De 20 reais De 20 reais Chega César agora é tua vez Nossa Nossa amigo César 12 reais Silo de 9 Xarinha de quanto César? Agora é tua vez Vai que eu te mando em conta César É nosso amigo César Valeu meu patrão Obrigado Número pra contato 9556-9852 Luiz Faustino Pode procurar Faz venda 81 Venda de manívoa Mãe de Alcacilo O que tiver de reação pra vender Já apareceu Compre e venda Faz entrega Pra distância Só faz pra distância também Dependendo da quantidade Dependendo da quantidade Se compensar eu vou Muito bem meu amigo Valeu Valeu Pelo abraço Aí desenrolado Obrigado O nosso amigo César Aqui Pessoal Gente boa mesmo Tem estado aí Com a variedade aí De ração também Né meu amigo Tudo bom E aí Nunca mais não tinha servido Não foi Nunca mais aparecer aqui Pessoal Pra fazer aí Filmajo aqui E pra bater aquele papo Mais ele Mas olha aqui Esse daqui é Esse daqui é o Esse aí é o rolão Que chama né O rolão É É a espiga de milho Relada pro completo Pro completo Com tudo Isso mesmo Aí tem aqui E o xerém O xerém aí Tá num preço bacana Tá de 35 reais Pela qualidade É um preço justo Tá de 20 quilos Olha aqui pessoal Olha aí ó O seu milho Milho por aí Tirado da roça Não é rifugo De milho não né É não É milho Batido da roça mesmo Olha aí pessoal Pra você ver aí Tem o sal mineral também né O sal tá de Tá de 22 E aqui A ração A bolacha Aqui nós temos Concentradozinho Pra engorda De biscoito De bolacha Por 40 reais 25 quilos Ele tá com a variedade De raça Ele botou quente Pessoal Que faz tempo Que eu vim aqui Ele botou pegada Ele não deu moleza não Olha aí ó Casca de soja Casca de soja Tem a cevada Sim Pode atender o rapaz ali Júlio César Olha aqui pessoal Aqui ó Aqui na Gapuleta não César De quanto é teu silo? Tá de 9 reais o silo 9 reais o silo Não é porque tá filmando não O preço mesmo é esse daqui De que? Ô Júlio César E essa dali Essa branca ali É que ração Aquela é miojo é? É o miojo Olha quanto o miojo O miojo tá a 70 reais 40 quilos E essa soja? Essa soja A casca de soja Tá por 70 reais também 70 reais 40 quilos E essa daqui é? A cevada Nós tomamos ela Com preço de 45 reais 25 quilos A partir da próxima semana Eu acredito que a gente Vai tá com ela mais em conta Mais em conta Se tiver mais em conta Você quer deixar o contato? Ponto pessoal Pessoal que estiver Interessado em alguma ração É só ligar O cote de área é 87 E o número é 981-16-37-17 Ou qualquer coisa É só entrar em contato Aqui com o nosso colega Simão, viu? Simão 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 Entra aí no canal dele Veja aí as reportagens dele Que são bacanas Muito obrigado Que eu já estive olhando E aí pessoal Que eu tenho contato dele também, viu? Quem quiser aí Aí o que acontece pessoal? Agora não precisa mais vir Não precisa a gente ir mais Pra agropecuária não Você tá na feira de gado aqui Você copa o gado Já copa a ração E já vai Só tratar do gado aqui, viu? Olha aí Cidadão é top, top mesmo Parabéns aí Porque Deu uma sortida show aí, viu? Bora pra mulher aí Bora pro taquete É pessoal Que a feira da ração Tem estado aqui, viu? No capoeiros aqui, ó Vem até baú aí, ó Aqui é estoura aqui, ó A feira de ração, viu? Olha aí, ó Muita gente Muita ração aí Olha a filagem aí E aí testado, beleza? Tudo bom? Demorei mas já apareci, viu? Tá aí mesmo Faz tempo que eu vim aqui, não foi? Tá aqui, tá? Tá E aqui? Tá quanto a maniva aqui? 13 13 Olha aqui, pessoal 13 reais 12 reais E a filagem de milho? A filagem de milho tá de 8 De 8 reais Olha aqui, pessoal A filagem de milho é 8 reais Aí é testado, viu? Aquele abraço, meu amigo Deus abençoe, tudo bom? Quer deixar o contato só na feira? Vamos dizer o contato dele agora, pessoal Pode dizer aí 981 41 9997 87 é o DVD Fala com o véi O véi, nosso Nosso amigo, o véi Mas não é o véi de cabelo branco, não, é? Não, ela é enfadada É o véi mais novo Pronto, a posta certa É o véi mais novo Pronto O véi que tá mordendo ainda É, pronto Aí tá certo Olha, faz alguma coisa O véi que tá mordendo com força ainda Pronto, a posta boa É a boa história do cidadão Olha como é que é, meu cidadão Ele é assim, mas não gosta de mulher Aí fica difícil, né? Sobra pra nós É, mas nada não É assim mesmo, né? Mas o véi tá levando a empileitada Pronto, mas em vez de quando acaba Não, é todinho, tá doido aí Mas ele vai dando, vai dando, ele chega lá É, devagarzinho, né? Vai funcionando o negócio Agora quando a sua tá assim Que nesse que eu não tô escorando aqui Aí ele tá meio pesado Aí fica aí Ele ultrapassa de todo o trabalho Chega de casa enfadado Olha só quando começa a ficar com a cabeça amarela Que nem ele tá com o chapéu É que ele já tá dizendo Ele tá amarelando Não tá gostando mais nada não Tá fracando Olha, eu tô Mostra a câmera aqui pra nós ver uma coisa Ele ainda tá vendo aqui Mostra aqui Olha como já tá, olha Ele tá, agora ele tá com a cabeça branca mesmo De verdade Ele tá com a cabeça de verdade, né? É, aquele... Não tem como mentir não Pô, tá aquele abraço, filho, tudo de bom Muito obrigado pelo carinho, valeu Valeu E desculpa as brincadeiras aí, viu gente É só pra gente se divertir Ei, ô meu cidadão, você não vai se defender não Diga aí alguma coisa Beleza Diga aí mentira, pelo menos Diga aí mentira desse cava Ele concorda, ele concorda De 8 e a maniva de 12 A maniva de 12 Aí saca com quantos quilos aqui o saco? A maniva de 25 e o cinto de 20 Pronto Aí esse saco 25 quilos aqui, pessoal A maniva boa toda novinha, né? A maniva Depende do lugar que nós entrega Pronto Quer deixar o contato ou só na feira mesmo? É, o contato 981-21-6033 Depende da entrega aí você faz no... Não há distância de quantos quilos? Mais ou menos assim? Não, eu tô tentando a entrega Depende de si Depende do Pernambuco É Sendo dentro do Pernambuco Dentro do Pernambuco de onde se mora E pagando no dinheiro, né? É Pagando e sendo compensando o caba tá aí, né? É isso aí, muito bem É isso aí, gente, olha aí Você manda eu freguer aí É verdade Pessoal, vamos continuando aqui, viu? Olha aí, mais um estilajar aqui Tá certo? E... Esse é mais um vídeo aí do canal Nós somos pecuaristas, gente Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo aí Fé em Deus E aí